Olha pra mim, olha aqui Você ainda é Aquele menino que chora pelo irmão É tarde demais Não, não é Aquele menino que chora pelo irmão E nunca mais se liga mais Você vê Você acha que você destruiu A fé e a amor Você acha que você destruiu Eu nunca encontrei A fé e a fé A fé e a fé É melhor te morrer, Edgar Marcelo, espera Marcelo, espera A fé e a fé É melhor te morrer, Edgar É melhor te morrer, Edgar É melhor te morrer, Edgar É melhor te morrer, Edgar